Olá, riqueza! No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você como ter uma rotina financeira de sucesso. E pra gente definir como que será essa rotina, primeiro a gente tem que ter clareza. O que é sucesso pra você? Pra mim, ter sucesso é ter qualidade de vida, conseguir fazer aquilo que eu desejo ali no meu momento presente, passar mais tempo com a minha filha, conseguir colocar os meus talentos a serviço de outras pessoas porque eu amo demais isso aqui que eu faço, eu amo atender em mentoria, eu me sinto realizada enquanto eu estou fazendo isso. Então pra mim, eu já atingi o meu sucesso. É claro que tem algumas coisas aí que a gente quer realizar, que a gente quer melhorar, mas no geral, pra mim, o sucesso é isso que eu vivo hoje, porque é uma vida que eu planejei muito lá atrás. E hoje finalmente posso viver. É fácil? Não é. Tem seus desafios e muitos. Não é pouco. Mas a gente tá aqui pra poder aprender e evoluir com esses desafios. Não quer dizer que quando a gente atingir aquele ideal de vida que a gente quer, aquele sucesso, a gente vai deixar de ter desafios, não é mesmo? Senão já não faz sentido mais a gente estar aqui nessa terra que é uma terra de aprendizados, pra gente aprender, pra gente crescer como pessoa. Então são com os desafios que a gente cresce e eu estou aqui pra aprender com eles. Então a partir do momento que a gente tem clareza do que é sucesso pra gente, a gente consegue definir melhor a nossa rotina financeira, pra trabalhar a favor de nós. A segunda coisa aqui que você precisa saber antes de definir essa rotina, é ter clareza do que você precisa fazer pra viver o seu sucesso. Aquilo que pode ser sucesso pra você. E pode ser algo tão simples que você pode conseguir na próxima semana. Basta você tomar a atitude de pensar e colocar no seu plano de ação. Eu preciso fazer isso, isso e isso pra atingir essa vida que eu desejo. E começar a agir, porque sem ação não há realização. Eu, por exemplo, lá atrás, eu lembro que eu compartilhava muito com a minha tia, que é uma segunda mãe pra mim, que eu ficava na casa dela ajudando ela nos trabalhos artesanais que a gente fazia pra poder vender. E eu compartilhei com ela o meu desejo de trabalhar em casa, pra poder ficar mais perto dos meus filhos, da minha família, pra poder criá-los da melhor forma possível ali. Então, hoje ela sempre fala comigo, né? Você lembra de quanto você desejou isso? E isso é incrível. A gente vê que aquilo que a gente planejou lá atrás está se concretizando, sabe? Por mais que tenha os desafios, porque os desafios não param, mas a gente vai aprendendo e superando cada um deles, como eu falei anteriormente. Mas é incrível quando a gente para pra ver que a gente realmente está vivendo aquilo que a gente planejou. E você está vivendo ou não está vivendo a vida que você desejou? Depois desses dois pontos, você precisa entender também que o seu financeiro vai ser a base pra você viver o seu sucesso. E não o objetivo final. A não ser que o sucesso pra você seja ter muito dinheiro na conta e ficar rico, né? Que a maioria pensa assim, ah, eu quero ficar rico, mas é algo vago. E o que você vai fazer com tanto dinheiro? Qual é o seu propósito aqui nessa terra? O que é aquilo que te preenche, que te faz sentir realizado ou realizada? Se você não tiver essa clareza, pode ter milhões. Que vai ser em vão, você vai dar um jeito de se livrar desse dinheiro. Porque você não vai ter propósito por trás. Então, o financeiro vai ser a base. Por isso que você precisa ter uma rotina financeira pra sustentar essa base. Porque se você não tiver, você não vai dar conta dos desafios que virão ao longo da sua vida. E eu posso dizer isso com propriedade. Ai de mim se eu não tivesse uma reserva financeira. Ai de mim se eu não tivesse controle total do meu dinheiro. Ai de mim se eu não tivesse planejamento financeiro pra cada coisa. Minha vida ia ser um caos. Mas eu posso deitar a cabeça em vários momentos críticos da minha vida. Eu posso descansar e não ficar ansiosa por conta do financeiro. E isso é maravilhoso. Isso dá saúde mental pra gente, sabe? E essa saúde mental vai ser o suporte pra que você viva aquilo que você quer viver. E olha que incrível isso, né? Agora se o seu financeiro tá todo desarranjado, vai ser difícil. É por ele que você precisa começar a organizar. Mas não é impossível. Então mesmo que você já tenha suas finanças organizadas ou você não tem, você tá com muita dívida. Você precisa se organizar pra viver uma vida de mais realizações. A vida de sucesso que você quer ter. Então o que você precisa fazer no seu financeiro pra ser a base do seu sucesso? Pra te dar essa paz? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa é ter clareza das suas finanças. O que é que eu tenho aqui? Aí você vai anotar, seja em planilha ou em caderno. E essas tarefas aqui você pode fazer ou todo dia, um pouquinho cada dia. Ou uma vez na semana. Ou uma vez no mês. Pra quem não tem controle nenhum. Pra quem está aprendendo. Pra quem começou agora a se envolver na educação financeira. Eu recomendo. Ainda fazer isso com a maior frequência que você puder. Se você puder todo dia, faça todo dia. Essas tarefas que eu vou falar aqui. Se não puder, determine uma vez na semana. Mas faça com mais frequência. Porque quanto mais a gente fizer repetir, mais a gente vai enraizar. Mais vai virar hábito. Então depois que você teve essa clareza, você vai olhar pro seu financeiro e ver. O que é que eu posso melhorar? Depois que você olhou o que é que eu posso melhorar, você vai planejar já as suas próximas ações financeiras. Ou seja, o seu próximo mês, antes de você começar a gastar lá na frente a fatura que vai vencer no cartão. Já planeje antes quanto você vai gastar. Porque dessa forma você vai estar mandando no seu dinheiro. Depois você precisa focar nas suas prioridades, na vida de sucesso que você quer ter, nas suas metas. Esse foco é muito importante. Por isso que eu falo tanto que aplicar o minimalismo é ótimo pra ter o ambiente organizado. E também pra nos ajudar a focar naquilo que realmente importa, naquilo que realmente é essencial. Então se você se interessou por esse estilo de vida, fique aqui que eu vou trazer mais sobre isso. E também tem uma playlist aqui no canal inteirinho sobre o minimalismo, que eu vou deixar aqui pra vocês assistirem, linkados nesse vídeo. Outra coisa pra você incluir na sua rotina financeira. Surgiu um desejo de comprar? Anote na sua listinha de desejos. Pra aquilo sair da sua mente, aquela necessidade de comprar por impulso. E aí você conseguir transferir pra outro local e depois pensar com mais clareza, sabe? Essa próxima ação aqui você precisa fazer sempre. Sempre olhar, ah, o que eu posso economizar hoje? Será que tem necessidade dessas luzes acesas? No momento eu tô com várias lâmpadas acesas aqui porque eu estou gravando o vídeo, então eu preciso de iluminação. Mas fora disso, tem necessidade, por exemplo, da TV ligada na tomada com aquela luzinha acesa ali o dia inteiro? Eu vou lá e tiro da tomada, dessa forma economiza energia. Tem necessidade de ficar lavando pinguinho de roupa? Não, então eu vou deixar a roupa juntar e vou lavar pra utilizar a capacidade máxima da máquina. Então você sempre pensando no seu dia a dia, o que você pode fazer pra economizar, pra reduzir os seus gastos? Pra, às vezes, deixar de comprar por impulso? Deixar de comprar algo desnecessário? O outro passo aqui pra essa rotina de sucesso é você ter conversas sadias com você mesmo. Que te empoderem, que te façam se sentir melhor e não mais pra baixo cada vez, sabe? Isso acontece aqui comigo. Às vezes vem um pensamento negativo, um desânimo, uma vontade, sei lá, estranha ali, que me deixa meio jururu, meio pra baixo. Eu logo vou recorrer à minha melhor amiga, que sou eu mesma. Eu pego e tenho uma conversa séria comigo, bem assim, racional. Débora, bora animar, bora correr atrás, porque você depende de você mesma. Eu preciso da minha própria força. E eu tendo essas conversas sadias comigo, mesma, ali, afastando qualquer mimimi. Ah, eu não vou fazer isso por conta daquilo. Ah, eu não posso fazer tal coisa por sempre encontrando um impeditivo, sabe? Dessa forma você esgota a sua energia vital, o seu poder de realização. Então isso é um veneno. Você precisa ser a sua melhor amiga no sentido de te dar forças, de te encorajar, de te empoderar. Então seja. Essas conversas sadias fazem total diferença na nossa mentalidade, no nosso poder pessoal. O próximo passo que eu deixei até anotado aqui, e eu já até pincelei ele aqui pra vocês, é organizar a sua casa, seu ambiente de trabalho, seu celular, tudo aquilo que der pra você organizar, organize, porque isso ajuda muito você a focar. Pense em você em um ambiente todo desorganizado. Você vai encontrar alguma coisa, você acaba perdendo tempo, você não consegue ter ali tempo pra aquilo que realmente importa, e aquilo vai te angustiando, você vai querer organizar aquela bagunça, você não olha pro seu financeiro, você não olha pra nada, você não focou em nada, você não realizou nada. Você tem dificuldade em manter as coisas organizadas? Se você tiver essa dificuldade, se você quiser ter mais tempo e dinheiro para o que realmente importa, então entre para o nosso workshop. Workshop Organize, Simplifique e Prospere. O Guia completíssimo pra você ter mais tempo e dinheiro para o que realmente importa. De R$97,00 por apenas R$57,00, essa é a última chance de você participar. Se você não puder assistir ao vivo depois, você terá acesso à gravação. Mas garanta já o desconto. Clique no link abaixo aqui pra você não perder. E garantir esse conhecimento valiosíssimo pra você viver a sua vida de sucesso. Agora voltando aqui pra rotina de sucesso, você precisa também dedicar pelo menos uma hora do seu dia a aprender algo novo, algo que vai te elevar, algo que vai te desenvolver, principalmente financeiramente. Você pode dividir o seu tempo entre aprender finanças e outra coisa que você precisa aprender. Pode ser audiobooks, eu utilizo muito a função de audiobooks, que aí eu consigo otimizar o tempo. Enquanto eu estou fazendo uma tarefa de casa, eu estou ouvindo o livro. Enquanto eu estou fazendo comida, eu estou ouvindo o livro. Isso é maravilhoso, que a gente consegue acelerar o nosso aprendizado. Então, você também pode aprender muito aqui no canal, né? Fazendo um Deb Flix. Então aproveita pra maratonar aqui no canal, nesses momentos aí. Otimizar o seu tempo dessa forma e adquirir bastante conhecimento. Outra tarefa pra sua rotina financeira de sucesso é, se você tem algum desapego aí no cantinho pra poder vender, anuncie. Anuncie um grupo de desapego do WhatsApp, na OLX, no Facebook, no Instagram, no seu status, em todas as plataformas que tiver direito. Anuncie, mas não deixe o mimimi. Ah, porque ninguém quer comprar. Ninguém quer comprar? Baixe o preço pra ver se não vão comprar. Mas dê o seu jeito, sabe? Que você vai conseguir. Não dê espaço para os mimimis da sua cabeça. Doar o que você tiver de doar também é importante, né? Às vezes, nem sempre tudo é sobre vender. Mas se você tiver coisas pra doar, doe também, que dessa forma você libere espaço no seu ambiente. E por último, mas não menos importante, é separar na sua agenda ali um tempinho que você possa fazer uma renda extra, que você possa ver o que você pode fazer pra poder melhorar os seus ganhos, pra poder ganhar mais, sem perder a qualidade de vida que você tanto deseja. Porque também não adianta a gente se matar de trabalhar e não ter tempo pra viver. Então, é isso, meus amores. Eu espero muito que esse vídeo tenha inspirado, tenha te ajudado de alguma forma. Deixa o seu like, que é muito importante pra mim. Compartilha aí com a sua galera esse vídeo e vamos ajudar mais pessoas a prosperarem. Então é isso, até o próximo vídeo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho